Não, pode passar para o próximo. Vai. It Cures Emotions. É, olha o outdoor. Cura emoções. O que? Como se fosse o negócio errado, né? O que está escrito embaixo? É, o... O melhor dissociativo da América. Você toma e se desassocia. Caraca, o cura emoções, o remédio. Aqui na direita tem um negócio, né? Uma torrezinha com várias marcas. Tipo um outlet. Ah, está escrito aí, cura emoções. Cura emoções. Eu tenho um texto ali, mas não consigo... Opa, peraí, 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 peraí. Parou, parou, parou. Pacientes 13 ou é 18? Eu acho que é 15. 18. 18, 65, devem usar com muito cuidado. Aí o que que... Sudden urge? Sudden urge? Não, gente, é 16, não é? Não, é 18. Peraí, liga para o seu médico se sua eleição durar mais do que 4 horas. É o azulzinho. É o azulzinho. É o azulzinho. Aê! Curma, cura emoções. Cura emoções. As emoções que você não estava sentindo. É o azulzinho feliz abraçando quem? É, o que que é isso aí que ele está abraçando, gente? Olha. Olha. É um testículo. Não, 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 ele tem forma de espermatozoide, mas não é, porque ele tem uma cor... Não, não, não. Porque ele... Calma. Mas pode ser uma bola. Isso é ultramatozoide. Ele tem forma de espermatozoide, meu povo. Agora, ele tem coloração de um grande pênis. Pode ser um testículo. Pode ser um testículo. Porque quando não tem ereção, é porque o testículo não conseguiu sobrir. Mas esse bago aí, esse testículo, esse testículo está com cara de quem ficou muito tempo dentro da cueca. Talvez com a perna dobrada. E aí deu blue balls. Não, que nem a gente aqui, está 13 horas em live. Blue balls. Deve dar uma marejada, né, rapaziada? Blue balls é um clássico, né, galera? Volta aí, pode voltar. Dá um zoom na torre da direita. Lá na direita da cena. É com saco cheio. É impressionante como dá zoom e realmente a qualidade... Ó, é um outlet. Várias lojas de outlet aí, ó. Parece mesmo. Várias lojas. Escala, Calus, Kowalski. Kowalski tem cara de joias. Alfa. Fernando Torres. Não, muito bom, muito bom. Escala. É, são marcas aí que não me lembro de ter no GTA V, né? Típico de outlet, né? Esse layoutzinho de placa aí, né? Não é Fernando Torres? É Fernando Torres. Ele saiu do futebol e criou a loja no GTA. Vai lá, aumenta a tela aí. Caraca, esse tretei muita coisa, ficou muito foda, assim. É, tem uma polícia ali. E aí a gente tem... Olha a mão aqui, porque... Olha o carro. A mão do cara com as veias, veiuda. Mas é o seguinte, infelizmente, pegaram o pior carro pra colocar o primeira pessoa, porque não tem muita informação ali no painel. Não, é um carro veio. É, então não tem nada aceso. A gente não consegue ver, por exemplo, se o velocímetro tá funcionando, se o rádio aparece ali as informações. É, é verdade. Então... Mas o braço dele tem pelo. Tem, tá veiudo também, né? A mão do cara... A mão do cara é impressionante. Muito bom. Muito bom. Você gosta, homem, cara, da mão do cara? Olha, eu achei detalhada. Não, ficou... Achei detalhada. É. Muito impressionante. Dá pra ler aí. Próximo. Gostei. Até os pelinhos dá pra ver ali, ó. É, moleque. Até os pelinhos. Né? Quantas pessoas tem em live? Temos 32. Caraca. Pô, mas são duas da manhã, gente. Nossa, a galera... Pô, você quer que eles saiam da live ou fake essa sua ideia? Não, não, não. Só tão falando que eles são incríveis. São incríveis. Ele tá expulsando você, entendeu, galera? Não, não, não. Olha aí, ó. É o Jason. É o Jason. The only way. Grande da arma. Não, não. É o da... E esse Jason tá diferente dos casamentos, né? Olha o reflexo, cara, no espelho dele. Então, vamos lá. Então, os protagonistas. Aparece a Lúcia nos primeiros segundos e tá pro meio ou pro final aí? Já tá pro final. Já tá pro final. Se tiver pro final, vai só, hein? 20 segundos finais. O tanto de coisa que apareceu até... É porque, assim, se vocês forem ver o trailer, vai ser rápido. Mas do jeito que a gente fez aqui, deu pra perceber. Que é a Lúcia no início e o Jason mais pro final. É, mas eles vão aparecer juntos agora também. Para de dar spoiler, Fênix. Pô, a galera não viu ainda. Tá vendo a primeira mão. The only way. A única maneira. Aí ela tá junto no carro. E achei de... Ó, achei das notas na mão, viu? Eles acabaram de mear do dinheiro e dinheiro. Peraí, peraí, peraí. Mas o Jason olhou pro azulzinho com a Lúcia no carro? Opa, peraí. Ó o dinheiro. Ó o dinheiro. Tira o zoom, gente. Ó o dinheiro na mão. Como assim, olhou pro azulzinho? Na placa. A gente tava discutindo ali. Não, mas a polícia tá vindo. Não, mas a polícia tá vindo. Ele tava olhando a polícia ali, né? É, olhando pro azulzinho. Ah, o melhor era o retrovisor. Melhor o retrovisor. Não, 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 não. Tão fugindo de alguma coisa. Tão fugindo, tá? Olhando o retrovisor, ó. Tão dando ninguém. A polícia tá atrás dele. Tão dando ninguém. É, é. Ah, é. Não, mas isso não pode aparecer à toa aí, né? Pelo amor de Deus. Jason safadinho. Ó. E ela com muito dinheiro na mão. Não, e a Lúcia também tá diferente de vazamentos, né? Eles mexeram, melhoraram. Eles cheiram da grana na mão aí. Depois a gente compara se aquela atriz que tinha vazado parece com ela. É verdade, é verdade. Parece. Esse carro. Esse aparelho da Catalina, isso é muito foda. Olha o couro do banco. E é bem vibes Bonnie Clyde mesmo, né? Como aqueles primeiros vazamentos. Olha o couro do banco. Dá um talão, banco. Dá um talão. É. Toma. É tudo no nosso dia de 20. Não é não? Muito bom. E é um dólar americano mesmo. É 20 dólares, é. Já mostrando que assim, estamos no time. Mostra o couro do banco. Não, mas é muito impressionante a gente tá dando zoom nessa nota e tá nítido. É. É nítido. Nítido. É 20 ou 50? É 20. 20. Olha o couro. Caralho, o couro, mano. Que isso. O couro do Red Dead Redemption 2 já é impressionante. Já é. Do 2. Na roupa do Arthur. Olha, olha, olha. Nossa, e o reflexo ali atrás também. Olha, que maluco. No retrovisor. Nossa, é muita coisa, cara. Tá doido isso aí? Não é real, não. Não é muito. Não dá, não dá, não dá. Ah, pode tirar o zoom. Não dá. Não dá, não dá, não dá. É isso que é um jogo que leva 14 anos pra ser desenvolvido. É isso, cara. É 12 anos. Mas eu acho que ele... Que absurdo, hein? Pode dar o zoom out. Absurdo. Não dá, não dá.